Aqui apostamos na economia circular, um conceito que assenta na redução, reutilização e reciclagem. Optamos pela reparação de equipamentos usados para ajudar numa nova vida. Aqui são reparados diariamente cerca de uma centena de telemóveis, apostando sempre na qualidade, rigor e rapidez do nosso serviço. Não te estresse, se o teu PC não está velho, apenas precisas do upgrade. E não te preocupes, fazemos recolhas. E-views para toda a Europa. Não deixes a tua empresa parar. Os nossos técnicos especializados vão ajudar-te na reparação das mais diversas máquinas. Variadores de velocidade, consoles, interface, drives e muito mais. A televisão deixou de funcionar, não perca mais uma sala de cinema em casa. Percebes agora porque é que é tão importante reparar o teu equipamento? A falta de recursos é cada vez mais visível, por isso, protege o teu planeta. Obrigado. 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 Obrigado.